Estamos de volta e agora vamos ver o processo final do roubalo com o moio tarê do nosso chefe Anderson Hansi. E aí Anderson, o molho ficou na geladeira? Exatamente. Aí aqui temos ele prontinho. Exatamente, ele reduzido ali. O óleo está aquecido a mais ou menos 175 graus, 180 graus no caso. Perfeito. E vamos entrar com o roubalo agora. Perfeito. Essa temperatura é bacana você ter o controle dela, porque se ela está muito alta, você acaba o quê? Fritando demais, dourando demais a parte desse farelo de pão e dentro dele fica cru. Então, sempre importante. Tem que ter um tempo ideal, né? Então aqui está mais ou menos 175 graus o suficiente para fritar isso aqui. Então esse processo de imersão que nós falamos, né? Azeite, né? Ele fica ali, né? Emergindo aquele óleo ali, né? Então esse é o processo que nós usamos. O fogo está baixo? O fogo está baixo, tá? É claro, a partir do momento que a gente incorpora algo ali, a tendência da temperatura é cair. Claro. É cair. Então assim a gente mantém uma temperatura mais ou menos nesse turno que eu te falei no caso, né? Tá. Sempre mantendo aqui. Uhum. Tá. Eu vou montar esse prato hoje num copo, uma apresentação diferente, né? Essa é daquele normal que é apenas nos pratinhos, né? Que você vai a qualquer restaurante. Sim. E está sempre porcionado em pratos, né? Uhum. Eu vou fugir um pouco disso e vou fazer uma apresentação diferente no copo, no caso, né? Tá. Você tem duas opções, né? Eu posso deixar uma colher pra você aqui. Você pode jogar esse molho por cima do seu camarão. Uhum. Então se você quiser, Cláudia, pode pegar e molhar ele no molho e comer também. Então você tem essas duas opções no caso, né? Tá. Pode você. E aí funciona também como uma entrada? Uma opção de entrada diferente? Isso aqui seria uma entrada. Exatamente. Seria um prato de entrada. Tá. Tá. Isso aí que a gente usava no restaurante como uma opção de entrada. Uhum. E pra ele ser um prato principal, ele seria o quê? Servido com arroz? Seria com alguma opção. É claro, não seria esses filetes, seria o filé inteiro do peixe. Tá. Perfeito. Seria o filé, porque nós calculamos mais ou menos 200, 250 gramas de peixe. Uhum. De proteína por pessoa, né? Então seria um filé de peixe inteiro, no mesmo processo, empanado, frito. É claro, iria com alguma guarnição. Ou um purê de batata, ou uma... Um solteiro de batata, enfim. Uhum. Ou alguns legumes grelhados, tá? Com a guarnição junto sempre, né? Uhum. Se não, ele fica de entrada, de aperitivo. Fica de entrada de aperitivo, exatamente, tá? Perfeito. Então aqui eu quero que vocês observem depois, ao que eu tirar esse filete aqui, ele empanado, né, frito já, a cor dele. Que é aquilo que a gente tava comentando no bolo. Tá, aquilo que a gente tava comentando ainda há pouco, né? Então, né, é uma coisa bacana que... Tem que se observar, né? Você começa a observar. Até mesmo pelo fato de ser um óleo novo, até mesmo pra ele pegar a cor, já é difícil. Uhum. Ele leva mais tempo pra ir com a cor, pelo fato de ser um óleo novo. Tá. E quando é um óleo mais saturado, ele pega uma cor muito rápido. Muito rápido, exatamente. Fica aquela casca dura, até, né? Exatamente. Eu acho que a gente já tá tão habituado, Anderson, a comer o mais escuro, que às vezes as pessoas vão ver assim e vão achar até que ele não tá pronto ainda. Não tá feito, não tá empanado, não tá, quer dizer, não tá, né? Tá cozido, não tá cru ainda. Exatamente. Exatamente. Mas não, você vai ver que ele vai tá realmente, vai tá crocante, tá? Tem um tempo exato pra ele ficar aproximado, assim? Mais ou menos uns 5 minutos. Não leva a isso, não leva a isso. Depende a... Ah, depende da grossura também do peixe. Tudo isso influencia, né? É que são como filetes de dedos. É, quanto mais fininho, mais saboroso. Exatamente. Então aquele já tá praticamente pronto. Eu vou finalizar aqui. É claro, deixa escorrendo no papel, toalha, pra absorver esse excesso de óleo dele. Claro. Pra ele não ir muito banhoso pro seu prato, senão fica aquela coisa gordurosa no seu prato. Sim. E sempre com uma decoraçãozinha, né, deixei aqui umas folhinhas de manjericão, né, bom, um toque, um charme, né? Então eu sempre deixo em algo úmido. Sim. Pra quê? Pra realçar essa cor e a folha ainda ficar viva, né? Porque se você tira essa água, dessa umidez que tem aqui, ela fica murchar e fica uma coisa não muito apresentável no seu prato, né? Ah, que ótimo. Olha, boa dica. Você deixou envolto num papel toalha molhadinho. Exatamente. Tá? Então aqui, pra vocês verem aqui, ó, a cor dele. Olha só, bem clarinho mesmo. Ah, que maravilha. Tudo isso faz uma diferença no restaurante. Com certeza. Então as pessoas, né, eles pagam, pagam bem. Mas sendo que você tem algo diferencial também pra eles poderem pagar. Claro. É isso que eu sempre foco. E mais saudável, né? Exatamente. A gente tem que se preocupar com saúde, já é fritura. Exatamente. Então aproveita e come uma fritura mais saudável, num óleo novo. Exatamente. Porque ela, em si, já é uma fritura, então, no caso. Exatamente. Então, e comendo uma fritura com óleo já saturado, então vai agredir o seu organismo, na verdade, né? Exatamente. Então, essa aqui é a coloração que eu queria que vocês vissem, né? Uma cor dourada, viva, né? O que favorece nessa coloração deles é bem a gema do ovo. A madeira do ovo dá esse amarelo forte aqui, bonito. Então é a gema do ovo que dá essa coloração também. Perfeito. Tá? Então aqui eu vou finalizar só com um pouquinho de sal. Uhum. Tá? Porque o nosso show... O olho já é salgado. Já é salgado. Então você vem aqui... E fica bonitinho, né? Assim, no copinho. É uma apresentação diferente, como eu te falei, né? Então, tipo, foge daquilo que você... Tá acostumado. Tá acostumado a comer, né? Então... Outra proposta. É, exatamente. Então aqui ele tá... Vai ficar tipo uns tentáculos de... De povo, né? Então botamos aqui... É uma arte, né? Não tem jeito. A culinária é... Botamos a folhinha aqui em cima só pra dar... Um charminho. Um charminho. Um charminho. Tá, então... E é bem que você falou, a gente come com os olhos, então não tem jeito. Tem que dar uma apresentação diferente, né? Olha só. Certo, viva. Vou provar, então. Nosso programa está chegando ao final, mas vamos ver se está aprovadíssimo. O cheiro tá muito bom. E vamos ver agora, então. Só cuidar que tá quente, né? Pois é. Vamos cuidar pra não queimar a boca. Vou tirar aqui e mexer na sua decoraçãozinha. Vou fazer como você indicou, de molhar no molhinho. Vamos lá. Hummm... 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 Caiu aqui? Nossa, que coisa boa! Eu vou comer mais. Antes de fazer um barulho ou não. Mas é muito bom! E você senta crocância, né? Aham. Crocante. Hummm... O peixe molinho. E muito crocante. É lógico que merece. Muito bom, Anderson! Adorei! De novo, muito bom. Muito saboroso. Peixe tá saboroso. Essa farinha realmente... Faz a diferença. Faz a diferença. E o molho, show! Show! Obrigado. Agro-doce. Exatamente. Agro-doce. Volte sempre. Precisa estar à disposição. Com certeza vamos te recrutar novamente. Obrigado. Nosso programa tá chegando ao fim. Muito obrigada pela companhia. Mas a semana tá só começando e eu conto com você. Durante toda a semana, amanhã tem mais. Um beijo no coração. Fique com Deus e até o próximo programa. Até já. Fique com Deus e até o próximo programa. You can go harder, you can go harder.